Olá meus amigos, bom dia, bom dia aí os amigos seguidores aí do canal Lote da Abenção. Bom dia a todos os amigos, as amigas. Pessoal, eu tô aqui fazendo uma gravação desse vídeo e eu quero mostrar pra vocês aqui uns produtos que chegaram pra mim, né? Eu encomendei uns produtos aí, eu tenho alguns vídeos aí já na plataforma que falo e ensino vocês ali como vocês podem estar produzindo seus próprios perfumes, né? De uma forma bem mais em contra, que sai bem mais barato, você vai ter aí perfume bons, de qualidades comprando aí você mesmo as suas essências, né? Os seus produtos pra fabricar o seu perfume e de antemão já quero pedir a vocês que ao chegar aqui nesse vídeo inscrevam-se aqueles que ainda não seguem aí o canal, ative o sininho, né? pra continuar recebendo as notificações, tá bom gente? E vai ter divulgação, vou falar em dois cantinhos aqui, dois canais de pessoas fantásticas, maravilhosas e que fazem ótimas, como se diz, ótimos conteúdos. Você que tá chegando no YouTube, tá aí passeando pela plataforma, fazendo algumas pesquisas eu digo a você, a plataforma do YouTube tá sendo uma das melhores plataformas pra você fazer pesquisa no YouTube, pessoal, vocês vão estar encontrando de tudo nessa plataforma pode pesquisar aquilo que você está querendo, ter conhecimento, encontrar ali na lupazinha ali você vai pesquisar ali, você vai encontrar de tudo aqui na plataforma tem ótimos criadores de conteúdos, tá? E variedades de conteúdos, de culinária, natureza, coisas da natureza nossa, são vários, vocês vão encontrar de tudo aqui, tá bom? E divulgações de canais, pessoal, é bom porque nós estamos conseguindo trazer pessoas que entram e a gente indicando ali um conteúdo de alguém a pessoa vai lá ver, muitos tem voltado e comentado no vídeo Lote, eu não conhecia, gostei eu fui lá conhecer essa pessoa que você disse, conheceu o trabalho e acabei gostando muito obrigado por ter indicado esses trabalhos dessas pessoas então, por isso, a gente quer angariar quanto mais pessoas pra ser consumidor aqui na plataforma do YouTube né, gente? Nós que somos criadores, temos que fazer isso sim é uma forma de estar ajudando a empresa, né? E aqui, pessoal, esses são os produtos, né? Que eu comprei, chegou, né? Eu risquei aqui porque aqui está o endereço, o nome daqui da pessoa, né? Então, eu risquei, mas vem, tem nota fiscal de saída, tá bom, gente? Então, é... Está aqui os produtos, eu vou estar mostrando pra vocês e no percorrer, eu vou estar falando aí dos cantinhos, tá bom, gente? Vou percorrer dessa gravação que eu estou abrindo aqui e eu vou estar falando aí desses cantinhos Tá ótimo? Tá bom? Esse aqui, pessoal Esse aqui é o base, tá? Esse é o base pra que você possa estar fazendo o seu perfume Você vai ter perfume de qualidade, tá, gente? E, por um precinho ótimo Sai um precinho razoável E o perfume sai de qualidade Desde que você realmente use ali As medidas certas que pede, tá? Pra cada perfume, tá? Esse aqui é o Harmônia, né? A gente chama de álcool base, né? Você pode encomendar aí através do mercado livre, né? E você encontra, é só pesquisar aí mesmo Você vai pesquisar e encontrar muitas casas de essências Que vendem esses produtos Esse produto aqui é o álcool base, né? Esse é a Harmônia Esse é um litro, né? Um litro aqui Tá aqui, ó Você faz vários, muitos, muitos perfumes, pessoal É um precinho razoável Que sai o seu perfume E com muita qualidade, tá bom? Vale a pena, tá bom? Então, aqui são as essências, tá? Eu comprei várias essências Gente, tem mais de quatro anos Já vai pra cinco anos Que eu não compro perfume Os perfumes estão um preço absurdo Olha essa essência, ó Tá vendo? Essa essência, ela é pra 20ml de perfume Tá? Eu comprei várias, é... Várias essências Diferentes Essa é fantasia São essências importadas Que vai fazer com que Você adquire Ou fabrica o seu próprio perfume Com qualidade, viu? Fica com qualidade mesmo Quando você segue ali A risca A receita As dosagens Sai certinha Sai perfumes De boa Ou de ótima qualidade Aqui eu não compro mais perfume, pessoal E com isso A gente consegue Fazer aí Uma economia grande Esse aqui também É uma essência Harmônia Certo, pessoal? Você encontra Esse base aqui Que já Ele já vem Com fixador Ele já vem pronto Com fixador É só você Colocar as dosagens Certa Da essência Nele Cumprir ali As metas Né? Da 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 maceração Que tem ali Todo o processo Né? Não é você fazer No mesmo dia Usar o mesmo dia Você vai ficar aí Levar uns 20 dias Ele No processo De maceração Pra ficar ótimo Se você quiser Você pode Tá voltando aí Você vai encontrar Alguns vídeos Meus Que Fala pra você A dosagem A forma Que você De você Produzir O seu próprio Perfume Então, pessoal Eu vou falar Aqui De um canal Maravilhoso Super Maravilhoso Top Preto Esse aqui Essa essência É Que você pode Tá indo lá Conhecer Você que ainda Não conhece Pode passar por lá E conhecer Esse cantinho A gente usa Falar cantinho Mas na verdade É o canal Dessa pessoa Chamada Silvânia Ferreira A Silvânia Ferreira Ela tem ótimos conteúdos Ela mostra ali Como se diz Casarões Casas antigas Escolas antigas Igrejas E patrimônio Antigo Faz gravação De praças De cidade Mostra Coisas Muito Maravilhosas Passa lá Digita aí Na lupazinha Do YouTube Silvânia Ferreira Você vai Tá encontrando Aí O cantinho Da Silvânia Ferreira Uma amiga Maravilhosa Que faz uns conteúdos Muito maravilhosos Também É Você pode Tá comprando Também Aí Aí O fixador Separado Pra você mesmo Fazer a sua dosagem Do fixador No álcool No álcool base Pra fabricar O seu perfume Tá bom Esse aqui Também é um Harmonia Essência Chanel Esse vidrinho Você consegue Ele é de 20ml De essência Que vem nele Aí Você vai Fazer Uma quantidade Junto Com álcool base Ou com esse Harmonia Aqui Harmonia Aromas Tá Lá Você vai Encontrar A quantidade De essência Que você Vai usar A quantidade Do base Também Então Aqui É só Essências Pessoal Compro Várias Porque A gente Continua Aí Essência Pra fazer Perfume Para um ano Pra família Eu não faço Pra venda Tá Pra consumo Próprio Uso próprio Aqui em casa A gente Não compra Perfume Já Quase Cinco anos A gente Não compra Perfume A gente Mesmo Fabrica Os nossos Perfumes Tá Bom Gente Esse Aqui Pessoal É Um Fixador Esse Álcool Não Tem Fixador Então Eu Uso Fixador No Álcool Que Tem Que Ser Com Cuidado Não Pode Ser Muito Não Pode Passar Na Dosagem Você Vai Encontrar A Quantidade Dosagem Nos Meus Vídeos Então Pessoal Eu Quero Falar Aqui Também De Um Ótimo Conteúdo Aí Um Cantinho Pra Você Encontrar Que É A Nossa Amiga Sandra Frost Ótimos Conteúdos Ela Ela Recepciona O pessoal No Vídeo A Vinheta É Ela Mesma Que Faz Lá Do Trabalho Dela E Ela Mostra Muitas Coisas Da Natureza Coisa Fantástica Onde Você Vai Passar Conhecer Coisas Da Natureza São Cantos É Um Cantinho Maravilhoso Tá Bom Pessoal E Eu Lote Da Bessa Vou Estar Encerrando Esse Vídeo Agora Agradecendo A Todos Vocês Deixando Aqui Um Forte Abraço Pra Vocês Gente Fiquem Todos Com Deus